Na terra seca E estéreo A chuva do céu desceu Cobrindo os vales Abrindo as fontes Tirando o luto E trazendo cor Veste de louvor Ao invés de espírito angustiado Veste de justiça Ao invés da vergonha do pecado Mudaste meu prato em festa Em lugar da tristeza Me deste dupla alegria Me deixe desonra a honra E o novo nome te descartou Que desprezado que eu era Agora me chama Cidade não deserta Ruínas restauradas Onde ela dança Em prato de louvor Belém você pode dar um prato de louvor ao Senhor Aleluia Na terra seca E estéreo A chuva Do céu desceu Cobrindo os vales Abrindo as fontes Tirando o luto E trazendo cor Veste de louvor Ao invés de espírito angustiado Veste de justiça Ao invés da vergonha do pecado Mudaste meu prato em festa Em lugar da tristeza Me deste dupla alegria Em vez de desonra a honra E o novo nome te descartou Que desprezado que eu era Agora me chama Cidade não deserta Ruínas restauradas Onde ela dança Em prato de louvor Veste de louvor Veste de louvor Ao invés de espírito angustiado Veste de justiça Ao invés da vergonha do pecado Mudaste meu prato em festa Em lugar da tristeza Me deste dupla alegria Em vez de desonra a honra E o novo nome E o novo nome te descartou Que desprezado que eu era Agora me chama Cidade não deserta Ruínas restauradas Onde ela dança Em prato de louvor Vamos celebrar o nosso Deus Ele é quem muda a nossa sorte Mudaste meu prato em festa Em lugar da tristeza Me deste dupla alegria Em vez de desonra a honra E o novo nome te descartou Que desprezado que eu era Agora me chama Cidade não deserta Ruínas restauradas E o novo nome te descartou Onde ela dança E o novo nome te descartou E o novo nome te descartou E daste alegria Mudaste meu prato em festa Mudaste meu prato em festa E celebração Obrigado Senhor Mudaste meu prato em festa 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 Aleluia! Mudaste meu prato em festa New Fire Ablajar me sumiu